Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Oratória Explosiva. Eu sou Zandra Dayane, a sua coach de oratória. Neste canal, eu vou compartilhar com você dicas, técnicas, ferramentas, informações que vão ajudar você a se tornar um grande comunicador, a você performar melhor em sua comunicação, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. É neste canal que eu vou dividir com você a experiência que eu adquiri com os meus 20 anos de interação com a plateia, tanto em minha carreira como cantora, como também como palestrante e professora. Eu tenho certeza que será uma experiência incrível. Eu estou muito disposta a entregar o meu melhor para você. De forma transparente, eu vou trazer aqui erros que eu cometi e o quanto que você pode aprender com os meus erros. E também vou compartilhar algumas experiências de amigos meus que hoje são grandes palestrantes e hoje encaram o público com muita maestria, com muita tranquilidade, alcançam excelentes resultados. Se você quer se tornar um grande comunicador, quer desenvolver-se ainda mais, ou quem sabe quer perder o medo de falar em público, esse canal é para você.